Página 9, como nascem os mitos. Você já deve ter ouvido muitos mitos na vida. Que tomar leite com manga mata, que apontar estrelas da verruga nas mãos, que bater três vezes na madeira quebra o azar, ou que passar debaixo da escada de azar. Enfim, como a própria origem da palavra diz, mito é uma fábula. Os mitos surgem da necessidade de se explicar algo, independente do campo de atuação. Tanto é, que até mesmo a medicina navegou sobre muitos mitos. Por exemplo, o Norte Estradamus postulava que a peste negra se dava pelo alinhamento dos planetas. E hoje sabemos que os vetores não estão no espaço, mas sim muito mais próximos de nós. Os mitos surgem do tipo de senso que se estuda à problemática, pois um mesmo assunto pode ter quatro explicações diferentes. Pelo senso comum, religioso e filosófico das pessoas, ou pelo senso científico, o único entre os quatro, que baseia-se em comprovações científicas. Na micropigmentação, existiam muitos mitos que a metodologia científica desmentiu. Por exemplo, que a pele oleosa dificulta a pigmentação, quando sabemos que as glândulas sebáceas não se regeneram no processo de cicatrização, nem parcial e nem total dérmica. Nós que estudamos e não ficamos ouvindo opiniões sobre o que fazemos, precisamos sempre estarmos antenados, filtrando tudo o que é falado de interessante, para constatarmos se trata-se de um resultado de pesquisa, ou se é mais uma fábula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL